Sr. Valdo, na página 18, no item 4, o senhor coloca autoimperturbabilidade sistemática. Esse sistemática, o que ele muda da autoimperturbabilidade que eu sempre falo? A sistemática é o seguinte, é a hora que você é imperturbável em todas as áreas das suas reações, manifestações, atividades e atitudes. Não tem exceção. Há uma imperturbabilidade. Isso não é fácil. Por quê? Você vê aí uma pessoa que você gostava muito e ela dessomou. Ela aparece para você, aí totalmente densa na sua frente. Aquilo dá um negócio. Você não pode ficar perturbado. Como é que fica? Você está entendendo o sistemático de como é que tem a sua razão de ser? Tem até na questão positiva. Por exemplo, aquela hora que eu estava falando que o povo aqui, a turma já deixou de chorar. Mas, de vez em quando, eles estão querendo chorar de alegria. Então, é preciso dar um jeito. Então, eu me pergunto, mas por que você está fazendo isso? Eu quero agora fazer, vamos dizer assim, uma espécie de poupança dos lenços de papel. Aí a pessoa começou a rir e acabou o choro. Entendeu? Quero poupar os lenços de papel. Estou gastando muito dinheiro com lenços de papel para dar para os outros quando choram. Lá embaixo, todo dia, tem gente que chora na minha frente e eu dou lenços de papel. Eu tenho isso sempre. Os lenços de papel estão sempre comigo. Aqui mesmo eu tenho lenços de papel. Mas, esse é por causa que eu chego aqui e começo a espirrar. Então, aí eu limpo o nariz, etc. É a vida, não é? É a vida, não é? E aí